Dr. Jairo, eu tenho duas perguntas. Existe algum risco de me contaminar com o vírus HIV se eu receber sexo oral sem camisinha? E se a camisinha não for desenrolada completamente até a base do pênis, tem algum risco? A gente costuma dizer que o risco de transmissão do HIV está no contato direto com fluidos como sangue, sêmen, secreção vaginal ou leite materno. Quem recebe sexo oral não corre o risco de se contaminar com HIV. Quem faz sexo oral, que em teoria pode entrar em contato com secreção vaginal ou com esperma, aí sim existe um risco teórico. Teórico por quê? Porque é muito, 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 muito pequena a chance de contaminação pelo HIV no sexo oral. Mas se não tem risco de infecção pelo HIV, existe risco sim de infecção por outras doenças transmitidas pelo sexo, tanto para quem pratica como para quem recebe o sexo oral. Por isso que a gente sempre recomenda proteção também no sexo oral. E a história da camisinha? A camisinha tem que estar desenrolada até a base do pênis, de preferência assim. Mas e se não tiver completamente, tem risco de contaminação pelo HIV? Também não tem risco, porque você não está tendo contato direto de mucosa com a vagina da mulher e a mulher também não está tendo contato direto com a uretra ou a secreção masculina, o sêmen, porque a camisinha está protegendo ali. Então se a camisinha ficar um pouquinho descoberta na base do pênis, não tem risco. Moral da história, a camisinha sempre e desde o início da vida sexual. Agora, receber sexo oral e a camisinha não estar exatamente ali na base, não traz risco de infecção pelo vírus HIV. É isso aí.